E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Corban, fundador do canal, e a ideia é registrar as transformações que a gente tem promovido aqui na Casa Corban, desde o início. E antes de meus amigos, os que me conhecem, começarem a me zoar por causa do cabelo, pô, da falta dele. Todos vocês sabem, a gente tá no meio de uma pandemia, e eu não tenho tido coragem, na verdade não sei se é coragem, acho que eu tô tendo um pouco mais de prudência pra não ir fazer algumas atividades que a gente pode evitar. E essa é uma delas. Já é difícil aqui o projeto, eu sei que aqui ainda dá uma destruída no projeto, mas isso aqui é temporário, eu acho, né? Bem que eu acostumo. Quando a gente pegou a casa, ela estava num estado deplorável, a gente teve que fazer muitas mudanças, e hoje ela já está num formato mais habitável. Porém a gente resolveu não parar por aí até o momento que ela habitável. O que ocorre? Essas casas da universidade, esses imóveis funcionais, por ser coisa pública, né? Essa é uma propriedade da universidade, por ser coisa pública, as pessoas não cuidam, porque coisa pública é coisa de ninguém, é um mito que fica por aí. Quando a gente chegou aqui, eu vi nos olhos da minha esposa que ela não gostou tanto da ideia. Um local descampado, aberto, enfim. Mas, não sei, alguém me via o potencial do lugar e eu sempre tive um certo olhar diferente pra essa casa. E eu pensava, poxa, seria muito legal fazer um projeto aqui, um projeto ali, na minha cabeça ficava arquitetando um monte de coisas. Então, a gente vai mostrar como está a casa, como ela estava quando a gente chegou aqui, e também já começar a falar pra vocês, bater um papo de o que a gente pretende fazer. E quem sabe alguma das ideias que a gente está implementando aqui também não sejam úteis pra que vocês implementem na casa de vocês, no lugarzinho que vocês planejam criar. Enfim, bem-vindo ao meu lar, e esse é o lugar que a gente pretende transformar. Essa entrada da casa, ainda não tinha porteira, na verdade ainda não tem porteira. Comecei recentemente a colocar cercas. Essas cercas que a gente pode ver ali à direita, e aquela porteira só da entrada da rua. Nessa rua tem apenas quatro casas, se não me engano. A minha é a primeira, fica bem ao lado da ciclovia. E, bom, minha primeira impressão quando eu cheguei foi, incrivelmente, eu fiquei bem satisfeito. É claro, a casa estava num estado um tanto destruída, mas a gente tinha olhado outras da universidade, tinham umas condições bem mais difíceis. Basicamente, se a casa já tivesse sido destruída antes, ela já tivesse... Se tivesse só o terreno limpo, ficaria mais fácil pra gente construir algo e ficaria até mais barato. No caso dessa casa, não. Ela já tinha pelo menos alguma estrutura. É, eu e meu amigo pareciamos bem felizes com isso. Não sei se ele estava feliz também pela casa, ou se ele estava feliz só por causa da filmagem. Bom, se você repara ali, tem duas barras de ferro naquela janela. Sim, tentaram já entrar, na verdade, entraram nessa casa algumas vezes. Os moradores anteriores, ou pelo menos o morador anterior, creio eu. E deixava a casa muito só. E não cuidava muito, usava ali mais como um ponto de hospedagem, talvez, sei lá. E a casa ficou bem destruída. Algumas coisas ficaram até de uma maneira mais razoável, que não precisava de grandes reformas. Mas outras precisavam de uma reforma geral. A exemplo é dessa porta ali, que simplesmente colocaram um tapume, sei lá, tampando. Que a gente teve que refazer. O telhado a gente teve que refazer ali também, nessa parte. Colocar forro. Enfim, foi um gasto bem bacana pro início, sabe? Pra quem ainda estava acabando de se mudar. Esses são os quartos. Ali o banheiro. E esse quarto mais escuro ali, é o que a gente chamava de quarto da Gred. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro quando vocês viram a quantidade de manchas de mofo que tem. E tinha um mofo um tanto bem delineado. Não esse, esse era bem escuro. Mas tinha um na parede que parecia um pouco com alguém que a gente conhece no comercial da Manco. Pois é. Enfim. O outro quarto, que é o quarto principal, pode ser. Os dois tem o mesmo tamanho. Mas a gente achava esse quarto mais arejado, enfim. E tornando-se o principal, o outro a gente transformou em um escritório. Aqui fora já tinha bastante pés de fruta, de manga, de exeira, de caju. Estavam bem sofridos, coitados. Dei uma poda nele pra tentar recuperar ali. Mas eles ainda estão sofrendo bastante. Possivelmente por causa das queimadas que sempre tinham ali no local. Bom, o terreno é bem grande. Na verdade eu nem subi até o limite ali, mas é bem grande. A gente tem pegado pouca parte ali pra cuidar, pelo menos nessa parte inicial. Ali atrás, depois dos eucaliptos ali, quando começa aquele declive, tem uma linha de trem. Aliás, durante a gravação vocês devem ter ouvido, né? A buzina do trem é bem comum. Quando a gente tá aqui dentro, portas fechadas, não escutam muita coisa não. Mas se tiver lá fora, a gente acaba escutando alguma coisa. Então, é desse jeito que tava a casa. Quando a gente se mudou, quando a gente começou, a gente já mudou algumas coisas e pretende mudar mais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da ideia do canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um abraço e até a próxima. E aí Amém.